Com o envelhecimento da população no país, é mais comum nas empresas a mistura de funcionários de idades diferentes. E os gestores devem estar preparados para o desafio de lidar com o choque de gerações. De um lado, experiência e maturidade. O olhar para o presente e o futuro de forma ampliada. Ao mesmo tempo que a gente fica preocupado de se adequar com a evolução, a gente tem que entender que essa geração vem com um novo pensamento. E acho que o mais importante disso tudo é a gente estar aberto. Do outro lado, a velocidade, o dinamismo e a facilidade com a tecnologia. A gente tem sido bem rica essa troca de formas de pensar, formas de agir, não só profissional, mas também algumas coisas pessoais. A diferença de idade entre o Geraldo e o Vitor é de 27 anos. Esse tipo de encontro geracional se tornou comum nos ambientes de trabalho. E com a expectativa de vida cada vez maior, os gestores estão precisando lidar com esse novo desafio nas organizações. Esse gestor precisa ter a consciência dessa diversidade e o quanto esse público vai agregar no dia a dia. E também a gente faz muitos momentos interculturais para que possa ter o objetivo final. A gente tem muito essa questão de como é visto no dia a dia e muitas pessoas hoje até se sentem em algum momento mais deixadas de lado, mas o nosso objetivo como empresa é que não, que a gente torne isso inclusivo. E o caminho para derrubar esse mito geracional é a inclusão e a desconstrução de estereótipos. O gestor é a principal ferramenta que a gente pode trabalhar, o RH trabalha, na conscientização, tanto na aprovação do processo seletivo, como na manutenção e no bem-estar desse colaborador dentro da empresa. As divergências muitas vezes são espaços que a gente tem para evoluir. Então acho que tem bastante paciência dos dois lados para entender que cada lado é de uma geração diferente, que a gente tem formas, fomos criados de formas diferentes. Então isso acaba sendo bem produtivo para a gente no sentido de que a gente consegue parar, ouvir o outro, se colocar um pouco no lugar do outro. Eu acho que todo mundo tem algo a oferecer, algo a contribuir dentro desse bom ambiente de trabalho.